Todas essas pessoas na porta do CAIS Fim Social são parentes de uma mulher de 82 anos com problemas de coração e esperando vaga em UTI desde domingo. Muito sacrifício, porque tá todo mundo de domingo pra cá, ninguém não tem sujeito, todo mundo, a família toda. Isso aqui só tem um pouquinho. De noite, quando sai do serviço, que todo mundo tem que trabalhar, que vai viver como? Vai pagar com o que? ONGs, gasolina, outra coisa. A oferta de vagas em UTI em hospitais privados em Goiás vem diminuindo. Há três anos eram 300 leitos, agora são apenas 52. E essas podem desaparecer também. A inviabilidade econômica nos empurra a uma situação de ter que diminuir a nossa oferta de leitos ao sistema único. Segundo a Associação dos Hospitais, o SUS asfixia as unidades particulares de saúde com atrasos de pagamento e valores muito baixos. Há 14 anos, a tabela de preços de procedimentos não é reajustada. Isso contribuiu para a crise da maioria dos hospitais e até para o fechamento de alguns deles. Inclusive, o tradicional Hospital Santa Genoveva, um dos mais antigos de Goiânia, fechado há mais de um ano. É o sintoma, a dificuldade financeira, alguns acreditaram ser temporária e pagaram com a sua existência por isso. Então, tem hospitais que nos últimos anos mudaram o perfil, começaram a atender uma clientela do sistema suplementar, do sistema de convênios e outros simplesmente fecharam. A vaga da dona Expedita, parente das pessoas que mostramos no começo da reportagem, saiu no final da tarde. Ela foi internada na Santa Casa. A vaga da dona Expedita, parente das pessoas que mostramos no final da tarde.